Tchau! Buonasera! Sono Nelimar Albertini Barcelos. Oh, 59 anos, quase 60. Sono nata e habito a Sorocaba, São Paulo. Era oficial de justiça e sono em pensione 8 anos fa. Logo depois que me aposentei, eu adoeci profundamente. E não tinha mais concentração, não sabia mais fazer as coisas cotidianas, não tinha mais vontade de aprender e tinha muito medo de não saber fazer mais nada. E daí, no início da pandemia, em maio de 2020, por obra do Altíssimo e bênçãos dos céus, eu conheci o grande professor Silvano Formentin e participei do desafio 15 dias. E nisso, ele me fez despertar para a vontade de tentar aprender a língua più bella del mondo, a língua di miei antepassati. E depois de ele explicar como era o método e fiquei apaixonada pelo jeito dele, comecei a fazer o curso com o incentivo de familiares e amigos. Desde então, todas as minhas mensagens escritas e faladas no WhatsApp, filmes e séries, são e italiano. imersão em casa aqui, com todos os bilhetinhos durante... Está ainda, em todos os lugares aqui tem os papeizinhos lá. E o banho, e o cotilha, e o frigo. E até o meu ateliê, que foi criado no final de 2020, o nome é La Gioia Italo-Brasiliana de Nelia Albertini, em homenagem a minha querida mãe, filha e neta de italianos, que era a alegria em pessoa. Aí, enfim, ho diventata una imperatrice em agosto de 2021. e com muito, molti esforço, determinazione e disciplina. Em novembro de 2021, ho iniziato o curso intero a pós-graduação com a brava professoressa Lucia Viola, diretamente de Roma. Hoje, com a minha cidadinança reconhecida depois de 13 anos, penso que parlo e capisco o melhor a língua, a cultura, e todos da Itália, e sono troppo felice e contenta por um sonho realizado. auguri professores e toda a sua squadra. Ti ringrazio, ti ringrazio. Dio vi benedica oggi sempre con tanta joia, pace, saúde e success. Le tre parole più importanti che puoi dire a te stesso sono sì, e io posso. beneps e lei